Música Laboratório Unidade Unida Preventiva Doutora Gisele Marcucci Qualidade, segurança E inovação em exames de alta Tecnologia a preços justos Convênios com planos de saúde Laboratório Unidade Preventiva Doutora Gisele Marcucci Olá pra você, muito bom dia Hoje é quarta-feira, dia 12 De junho Dia dos Namorados Estamos iniciando mais uma edição do Direto da Redação A mínima fica em 12 e a máxima Em 24 graus Obrigado pela sua companhia Algumas rodovias do sul de Minas serão bloqueios temporários Em ter edições parciais Durante essa semana O cronograma faz parte das obras de reparos Nas estradas sob responsabilidade da concessionária Que administra as rodovias Os trabalhos seguem Até nesse sábado E claro, visam a melhorias da pavimentação Em trechos da MG 459, 173, 295 BR 459, MG 290 e MG 455 Todos esses locais estão sujeitos a bloqueios temporários no trânsito E a operação pareciga Importante ter atenção, viu gente? Uma comissão de órgãos federais vai acompanhar o plano de descomissionamento Das barragens das indústrias nucleares do Brasil Aqui pertinho em Caldas A comissão foi criada durante a audiência pública Nesta terça-feira no Congresso Nacional em Brasília A comissão interministerial será permanente A Força-Tarefa tem o objetivo de agilizar os trabalhos feitos pela NB No processo de descomissionamento das barragens de rejeitos Em toda a instalação da indústria também Participaram da audiência representantes do Ministério de Minas e Energia O Ministério do Meio Ambiente E de órgãos reguladores e fiscalizadores Como a Agência Nacional de Mineração O IBAMA e a Comissão Nacional de Energia Nuclear Os órgãos que fazem parte da comissão devem planilhar Cada etapa do projeto de descomissionamento Trocar informações e acompanhar juntos o que está sendo feito Para garantir que prazos sejam definidos e cumpridos Esse trabalho acontece aí na NB Já foram feitas aí vários trabalhos aí na NB em Caldas Que muita gente já ficou até preocupada com esse quesito, né? Na audiência, a NB diz que o projeto total de descomissionamento Gira em torno de 500 milhões de dólares E exige muito estudo Bom, Emominas realiza a campanha Junho Vermelho Para convocar doadores de sangue Olá a todos que nos acompanham A campanha Junho Vermelho está em andamento E a unidade da Emominas em Poços de Caldas Está fortalecendo a conscientização das pessoas Em relação à doação de sangue A gente vai conversar com a doutora Melina Salve Dias Ataíde Que vai trazer informações para a gente sobre essa campanha E a importância, né doutora, que ela tem Para trazer o doador para a unidade O Junho Vermelho é uma campanha que é feita todo junho Já há alguns anos Para a conscientização das pessoas para virem doar sangue É uma maneira da gente também comemorar o dia 14 de junho Que é o dia mundial da doação de sangue Enfim, a ideia é conscientizar as pessoas da necessidade de estar doando com frequência De vir com frequência aqui doar E não só necessariamente quando tem algum parente Alguma pessoa que precisa E assim a gente consegue manter os bancos de sangue cheios Para a população poder usar E nesse período há um afastamento do doador? Esse é um período de frio A gente já está sentindo frio algumas semanas aqui em Poços E aí a unidade fica vazia Infelizmente diminui muito o número de pessoas que vêm doar E ao mesmo tempo nós estamos chegando em uma época de férias também Que começam as pessoas a viajar mais Aí tem mais acidentes Mais necessidade de precisar de sangue lá no hospital E essa conta não fecha Por isso a gente precisa dos doadores aqui O estoque da unidade hoje está como? Nós estamos com um estoque ok Vamos dizer assim Não está excelente Mas também não está crítico E a gente está sempre precisando A gente não pode dizer que a gente está tranquilo Porque às vezes a gente consegue um dia bom Mas no dia seguinte aparece um acidente Aparece alguma situação difícil Pacientes precisando E abaixa esse estoque Então a gente precisa manter sempre um número bom de doadores aqui Quem pode doar e como fazer o agendamento? Como fazer a doação? Para doar sangue precisa estar em boa saúde Principalmente não ter nenhum quadro infeccioso Gripe, resfriado, dengue nos últimos 15, 30 dias Terá acima de 16 anos até 69 anos de idade Acima de 50 quilos E tem algumas outras restrições Que vocês podem ver no site do Emominas Que está lá colocado tudo certinho E lá também pode fazer o agendamento E o agendamento é feito no site do Emominas E no aplicativo do EMG Cidadão Eu estou ficando por aqui Agradecendo a sua companhia Lembrando você que temos um encontro ainda nesta tarde E logo mais às 19 horas Tem o Telejornal Integração Música 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 Laboratório Unidade Preventiva Doutora Gisele Marcucci Qualidade, segurança e inovação em exames de alta tecnologia a preços justos Convênios com planos de saúde Laboratório Unidade Preventiva Doutora Gisele Marcucci